Senhor presidente, refuto com todo carinho, respeito e vênia ao deputado Luiz Paulo que um assessor ou próprio parlamentar filmar um trecho do que está acontecendo aqui no plenário seja algo de espionagem. Acho que qualquer político, na atual conjuntura, independente do viés ideológico que defenda, tem que pugnar sempre pelo princípio basilar que está estampado, inclusive, no artigo 37 da Constituição, que é a publicidade de todos os atos públicos, todos os atos de um parlamentar. Não tem sentido que nós queiramos criar regras impedindo a divulgação, que seja em tempo real, através das transmissões em redes sociais, do que está sendo discutido ou falado dentro do plenário. Taxar essa filmagem como algo relacionado à espionagem é um verdadeiro absurdo. Eu, por exemplo, não tenho qualquer problema que qualquer assessor ou parlamentar, independente de qualquer partido, filme o que eu falo no plenário. Pelo contrário, eu quero que isso seja externado para a população e é um dever nosso. Me causa perplexidade e estranheza saber que em pleno século XXI, a essa altura do avanço democrático do nosso país, existir parlamentar que defenda a obstrução da divulgação do que acontece no próprio plenário. Então, senhor presidente, concordo com a decisão de vossa excelência de criar critérios, mas que nós possamos também, todos nós, fazer uma ponderação no sentido de que a divulgação do que acontece aqui dentro é algo que por si só já é público e que deveria ser defendido por todos os parlamentares. Obrigado, senhor presidente.